olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então eu vi essa sainha no site de vendas tá eu achei ela bem bonitinha então eu resolvi tá é fazer pra vocês ok então ela não tem gráfico ok é bom eu imagino pra fazer para as menininhas né pequenas e tal mas se vocês quiserem fazer para outros tamanhos também vocês podem estar fazendo tá então aqui seria um desenho tá bom então se vocês quiserem aumentar nessa parte aqui tá do cos vocês podem estar aumentando para fazer um pouquinho maior ok bom a linha é vocês que vão determinar qual vocês podem estar usando né pra fazer a sainha pode ser linha fina nem um pouquinho mais grossa aí vocês escolhem e vocês podem estar fazendo também com sobras de linha ok então vamos lá então é só vocês medirem no quadril tá fazendo o múltiplo de 16 então vocês vão fazer 16 mais 16 mais 16 e assim por diante ok aqui eu estou utilizando uma lã como eu não tenho linha tá quer dizer eu tenho uma linha que poderia estar fazendo mas só que eu não gostei porque eu fiz uma amostra e ela não aparece muito desenho então eu prefiro usar uma cor mais clara tá bom e agulha que estou utilizando é a 4.5 então é como falei pra vocês vocês podem estar fazendo fazendo com a linha anne ou com a linha duna brisa enfim tá vocês escolhem ok então eu vou fazer o múltiplo de 16 e vou fechar em círculo ok então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo tá na primeira correntinha ok então aqui vou fazer uma carreira tá de ponto passa-fitas então aqui eu fiz uma duas três quatro correntinhas por um ponto seguinte um ponto alto agora é só repetir uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto essa carreira aqui vai servir para passar é um cordão aqui para amarrar a sainha tá bom então aqui carreira 2 uma duas três correntinhas vou dar uma lançada então aqui vou pular esse espaço ponto alto o espaço e aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto uma correntinha toma lançada e vou aqui ó voltando para esse ponto alto aqui tá então aqui vou fazer um ponto x uma lançada então aqui ó já está ocupado eu venho nesse seguinte eu faço um ponto alto uma correntinha e volto nesse mesmo que eu fiz aqui tá voltando um e fazendo aqui o ponto x então aqui novamente o ponto alto faço um ponto alto uma correntinha e volto nesse daqui ó esse ponto alto aqui ok então é assim que vou seguir fazendo esta carreira então aqui chegando no final eu venho aqui onde eu iniciei faço aqui um ponto alto uma correntinha volto aqui o ponto fazendo o ponto x tá e aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo ok então a terceira carreira vou repetir a carreira aqui do ponto passa-fitas e essa carreira do ponto passa-fitas você pode fazer aqui o tamanho que você quiser tá então vou fazer apenas mais uma aqui ok aí vocês podem estar fazendo três ou quatro carreiras né para ficar maior tá então aqui eu faço uma duas três quatro correntinhas ok ouvir aqui ó bem no meio do ponto x faço um ponto alto uma correntinha no meio do x um ponto alto você vai seguir na mesma direção desse ponto alto tá na mesma direção fica fácil então aqui uma correntinha no meio do x um ponto alto ok então olha só se vocês quiserem intercalar aqui né passa-fitas ponto x passa-fitas ponto x tá bom aí vocês podem estar fazendo também aí você termina com um ponto passa-fitas ok eu achei eu achei bem bonito o resultado ficou bem bonito tá então aqui a seguir eu vou entrar aqui no espaço um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui vou fazer um bloquinho de três pontos altos duas correntinhas no próximo bloquinho aqui ó eu por um bloquinho desculpa tá eu por um bloquinho vou no próximo e faço três pontos altos aqui dois e três duas correntinhas correntinhas por um bloquinhas por um bloquinhas por um bloquinho no seguinte eu vou repetir novamente três pontos altos então é dessa forma que eu vou trabalhar essa carreira tá eu faço um bloquinho por um espaço duas correntinhas no próximo faço três pontos altos novamente tá então aqui no final eu vou fazer assim ó dou uma lançada aqui na terceira correntinha tá eu faço um ponto alto eu começo daqui eu vou repetir mais uma vez tá esses bloquinhos então aqui eu vou fazer três correntinhas um ponto alto e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas no espaço mais três pontos altos então aqui eu pulo bloquinho e faço o bloquinho aqui de três pontos altos duas correntinhas e aqui no espaço novamente tá então é essa carreira eu vou fazer a mesma coisa tá bom então aqui pra terminar eu vou fazer a mesma coisa tá dou uma lançada aqui na terceira correntinha um ponto alto ok vai ficar assim então agora eu vou fazer aqui ó 3 correntinhas um ponto alto ok faço uma correntinha vem aqui no espaço é que eu vou fazer dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos uma correntinha de separação e aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e uma correntinha de separação e uma correntinha de separação aqui eu vou repetir então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta é uma duas três quatro cinco seis a sexta carreira então aqui pra terminar uma correntinha aqui nesse espaço mais dois pontos altos tá vem aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixo que eu vou começar daqui tá uma duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar aqui mais um ponto alto ok uma correntinha aqui nesse mesmo lugar aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar e arremato uma correntinha e vou repetir mais uma vez dois pontos altos fechados juntos uma correntinha aqui novamente no leque vou repetir dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e passo para o próximo leque repetindo ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e aí